Um dos bairros mais tradicionais da Zona Leste de São Paulo, a Moca, tem vivido um aumento preocupante em casos de assaltos. Muitos bandidos à mão armada estão apavorando os moradores da Moca. Alô, Moca, o Balanço Geral chegou aí. Repare esse homem de camiseta cinza. Ele aparece nas imagens falando ao celular. Parece resolver algum problema. De repente, chega um motociclista de jaqueta e mochila pretas. Ele para a moto, faz uma pergunta. Em seguida, desce, saca uma arma e anuncia o roubo. Exige o celular do rapaz e as senhas dos aplicativos. A vítima fica com as mãos para o alto o tempo todo. O ladrão não para por aí. Quer a corrente e a carteira do rapaz. Antes de ir embora, também exige o relógio. E veja, sempre com a arma em punho. No momento da fuga, dá para ver ainda um segundo comparsa, que estava do outro lado da rua, dando cobertura. Neste outro flagrante, a situação é parecida. Os criminosos chegam em duas motos. Eles já têm um alvo. O homem de camiseta preta. Enquanto isso, uma mulher passa ao lado e parece não notar o perigo. A vítima entrega o celular e depois é obrigada a deitar no chão. Repare que o comparsa leva a moto à frente, dá meia volta e chega a encostar as rodas na perna do rapaz. Eles querem a senha dos aplicativos bancários. Só depois de conseguir o que queriam, os homens finalmente vão embora. Preste atenção na calçada do lado direito da imagem. Três pessoas caminham tranquilamente. Um criminoso se aproxima de moto, mas as possíveis vítimas percebem. Quando ele leva a mão na cintura para pegar a arma, as pessoas correm. A menina de branco fica tão desesperada que tropeça e cai. Por conta do movimento da rua, o ladrão desiste. Todos esses flagrantes são da mesma região, a Moca, na zona leste de São Paulo. Um bairro tradicional, mas que tem sido tomado pela criminalidade. Os assaltos ocorrem durante o dia ou à noite. Sempre vem três, vem um primeiro, entendeu? Todo mundo já viu aqui na Moca, porque é muito constante. O primeiro faz a abordagem, os outros ficam atrás de segurança. O Daniel criou um sistema de segurança colaborativa da Moca, com grupos de moradores de todas as ruas do bairro. Quando acontece um assalto, eles se comunicam e alertam toda a vizinhança. É um sistema de segurança colaborativo ao qual os moradores unidos fazem a prevenção de ocorrências. Muitas vezes também colocando informações para a polícia militar e civil para ajudar a capturar esses meliantes. A Moca era conhecida por ser uma região bastante tranquila. Agora são pouco mais de seis da tarde e as pessoas praticamente não saem de casa. No passado, essas calçadas ficavam lotadas. Todo mundo indo passear com os animais, os vizinhos se encontravam por aqui. Mas agora está todo mundo com receio, por conta dos constantes assaltos. Muitas pesquisas no passado mostraram que era o bairro mais seguro para se morar. Nunca teve isso. Realmente está exagerado. A empresa que essa mulher trabalha foi vítima de um golpe. Um homem ligou dizendo que era uma assaltante e estava em frente ao estabelecimento, prestes a invadir. Ele já mencionou que ele fazia parte de uma facção criminosa e que ele estava na porta da nossa empresa e que ele ia invadir se a gente não fizesse um PIX. Como a região está violenta, as vítimas preferem não pagar para ver. A gente tem ouvido alguns assaltos aqui nas proximidades e um bem recente. Então a gente nem pensou na possibilidade de ser um golpe por telefone. A gente ficou bastante assustado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as polícias civil e militar trabalham juntas para reduzir a criminalidade na MOCA e que somente no primeiro trimestre deste ano, mais de 600 suspeitos foram presos.